Bom dia a todos. Vamos começar aqui a nossa aula inautal da filosofia, então englobando tanto o PPG de filosofia, que é uma graduação. Desejamos aqui, teremos boas-vindas a todos os alunos, tanto graduação, mestrado e doutorado. Cumprimentar os colegas aqui, o professor Inácio, o professor Celso, o professor Luiz, a professora Márcia. Desejo um bom semestre a todos, já que é a nossa aula inaugural. E temos o prazer de contar com a professora Leia Silveira, que vai falar para nós, dentro da temática de filosofia e psicanálise, que é a sua área de especialidade. Eu lembro que o título é grande, mas eu lembro que tem a questão da pulsão, que é uma questão central aqui dentro da sua fala. O professor Aléa Silveira é professor da Universidade Federal de Lava, do Programa de Pós-Visulação de Lava, trabalhando exatamente dentro da temática de filosofia e psicanálise. Membro fundadora do GT de filosofia e psicanálise. É um muito prazer, temos o prazer de contar com a sua presença aqui. Então, depois da fala, a gente abre para o debate. Tá bom, professor Aléa? Fica à vontade no domicílio. Esperamos que venha mais vezes. Fique bastante à vontade. Muito obrigada, professor Dênis. Um prazer todo meu. Boa noite a todas as pessoas que vieram participar dessa aula inaugural. É uma grande honra para mim apresentar essa aula para a Universidade. Estou encantada com a Universidade. Fui muito bem atuída pelos colegas, pelas colegas. Professor Dênis, muito obrigada pelo convite. Espero fazerem uma boa contribuição para a formação dos alunos e das alunas que estão, então, iniciando o seu semestre de estudo. Desejo a vocês um excelente semestre de estudo, né? Que isso tudo pode ser muito, porque eu fico muito proveitoso. Então, o título que eu propus para a aula inaugural é o seguinte. Gênero e reconhecimento, elementos de um debate contemporâneo em torno do conceito de pulsão. Então, de fato, um título enorme. Eu não meia preciso, né, explicitar esse título. Talvez a aula inteira seja uma forma de tentar fazer isso. Pois bem, é uma maneira de começar a falar desse tema e desse problema que eu quero apresentar. É fazer referência ao fato de que o problema do reconhecimento ganhou proeminência em certos debates da filosofia contemporânea. E nós podemos mencionar alguns motivos relacionados a isso. Evidentemente, precisamos ter em mente o fim da Guerra Fria, o declínio do papel político dos sindicatos e as formas atuais do capitalismo, né? Sobretudo, a questão do capitalismo financeiro, que parecem desfavorecer o papel político das lutas de classe. A gente pode dizer assim, que um certo foco, tendo dado, e cada vez mais, e a meu ver, de modo ainda insuficiente, a pautas relacionadas a grupos minoritários, que nos levaria a uma longa discussão sobre identidade, e sobre um termo que, a meu ver, vem sendo usado de uma maneira pejorativa, que é o termo identitarismo. No entanto, não é essa discussão que eu proponho fazer aqui hoje. Tudo, de qualquer forma, tudo isso parece se voltar para a ideia de que seria preciso repensar critérios para abordar os movimentos sociais, para abordar aquilo que move a transformação social possível e necessária. Bom, particularmente, eu me situo em um lugar intelectual que tende a admitir um papel político autêntico às lutas por reconhecimento. Eu tenderia a pensar que um tipo de luta não anula o outro. Ou seja, que seria importante ver essas duas perspectivas de um lado, lutas por reconhecimento, de outro lado, lutas de classes, como coisas complementares. Posição que eu acredito que se é possível identificar em certas discussões que podemos remeter a autoras como Nancy Fraser e Judith Butler, por exemplo. Não é, no entanto, como eu já disse, para essa parte da discussão que a minha fala pode se voltar hoje. propõe assumirmos a hipótese de que lutas por reconhecimento estão, sim, relacionadas à transformação social e a conquistas políticas importantes. Se essa hipótese for admitida, então, uma discussão que se impõe é aquela que diz respeito aos termos que Axel Honnett mobiliza no contexto da teoria crítica para sustentá-lo. Então, vou dizer uma palavra sobre isso. No livro Luta por Reconhecimento, o Honnett, ele defende exatamente que a transformação das sociedades é movida pelo seguinte, cito Honnett, por lutas moralmente motivadas de grupo. tendo preciso destacar que ele tende a conferir um papel centralizador a esse critério, na medida em que, do ponto de vista dele, todas as lutas sociais seriam, em nossas sociedades, redutíveis a esse critério. Ele não sigo, Honnett, nessa redução comum, mencionei agora há pouco. Essas lutas correspondem, do ponto de vista dele, a tentativas de, cito Honnett, novamente, tentativas de estabelecer institucional e culturalmente formas ampliadas de reconhecimento recíproco. Ou seja, trata-se de supor que o imperativo do reconhecimento opera como uma coerção normativa no sentido de encontrar expressão social para as pretensões da subjetividade. O Honnett situa a raiz de sua inspiração para desenvolver esse tema em textos do período de juventude de Hegel, em textos que estão, portanto, anteriores à fenomenologia do espírito. É curioso que ele busca esse tema do reconhecimento em textos que precedem a fenomenologia do espírito. E, bom, eu vou aqui fazendo uma fala muito breve sobre isso para chegar no ponto que eu quero desenvolver com vocês, né? Mas, talvez, seja possível dizer que o ponto central para o Honnett nisso é a ideia de sustentar que a experiência do reconhecimento se desenvolve de acordo com três padrões. Ele diz assim, né? Esses três padrões são o amor, o direito e a solidariedade. Bom, eu vou direcionar um foco agora para o primeiro desses padrões, a primeira dessas esferas do reconhecimento que é o amor. O Honnett, ele busca nas pesquisas de um psicólogo pragmatista que se chamava George Meade uma espécie de comprovação empírica, é assim mesmo que ele, é exatamente nesses termos que ele coloca esse ponto, para aquele esquema de três fases do reconhecimento. Para ele, com a inclusão da psicologia, a ideia do jovem Hegel de que, eu cito, a formação prática da identidade humana pressupõe a experiência do reconhecimento subjetivo, pode se tornar o fio condutor de uma teoria social de teor, normativa. é nesse mesmo sentido que tem lugar o recurso que ele faz à psicanálise. Aqui começamos a entrar no tema que, então, eu propus. Graça-se, por um lado, de buscar, o Honnett diz assim, essa confirmação empírica. Aí, é um de seus objetivos, nessa interlocução com a psicanálise. e, por outro lado, de sustentar que o reconhecimento no amor, o qual, assim ele pensa, se alcança a confiança em si mesmo, prepara a relação a si em todos os outros níveis do reconhecimento. Aqui, eu acho que, quando a gente faz um salto argumentativo desprovido de fundamento, porque é uma passagem muito, que envolve um abismo, né, da confiança em si mesmo, para os outros níveis de reconhecimento, o direito e a solidariedade. Ele não fornece, a meu bem, argumentos para justificar essa passagem. Mas, tem duas coisas, na verdade, interrelacionadas que eu quero mencionar com relação a isso. E, a partir desse ponto, eu passo a seguir a argumentação de uma filósofa que se chama N. Allen em um artigo intitulado Highway Driven, Critical Theory and Psychoanalysis Reconsiderated. Está traduzido para o português com o seguinte título, Somos dirigidos pela evolução, eu tenho alguma discordância com essa tradução, por isso fiz questão de mencionar o título original. E o subtítulo, de fato, é isso, Teoria Crítica e Psicanálise Reconsiderada. Bom, quais são as duas coisas que quero, então, tomar desse artigo de M. Allen para segui-las? Seguinte, em primeiro lugar, os motivos que Ronit elenca para defender que uma teoria crítica não pode prescindir da psicanálise. Segunda coisa, que quero retomar daí, é a discussão sobre o seguinte, a versão da psicanálise que Ronit elege para a sua reflexão e é a versão de um autor chamado Donald Winnicott. Para M. Allen, existe uma incompatibilidade entre essas duas coisas, ou seja, se concordarmos com os motivos apresentados por Ronit para reconhecer o interesse da psicanálise para a teoria crítica, será necessário, então, diz a filósofa, buscar uma versão distinta da psicanálise para avançar nesse diálogo possível. Do ponto de vista dela, a versão de Donald ou Innicott não atende aos critérios apresentados pelo próprio M. Allen. Esse artigo de R. Allen que eu mencionei se situa, então, no contexto da interlocução entre psicanálise e teoria crítica e, especificamente, se situa no contexto do debate em torno do tema do reconhecimento marcado tanto por Axel Ronit quanto por um outro intelectual, psicanalista e teórico crítico chamado Joel Whitebrook. Então, o artigo de N. Allen se situa em todo esse contexto para retomar um problema fundamental relacionado ao conceito freudiano de pulsão e morte. Tal problema refere-se à necessidade de reconhecer a presença da negatividade na experiência humana, necessidade que a autora busca equacionar a partir de uma outra versão da psicanálise que seria, então, aquela de Melanie Klein. Certo? Então, ela vai propor, olha, ela vai propor o seguinte, tudo bem, os motivos que Ronit apresenta para defender o interesse da teoria crítica pela psicanálise são bons motivos, mas o caminho pelo qual ele envereda esse recurso não é um bom caminho, porque devemos pensar antes na psicanálise de Melanie Klein e não naquela de Donald Winkler. Vou discorrer um pouco sobre esse ponto. Bom, em primeiro lugar, vamos tomar a seguinte pergunta, por que seria necessário assumir essa negatividade? O ponto todo aqui está em torno disso. N. Allen afirma que assumir essa negatividade nas experiências humanas nos permite evitar duas coisas. Primeira coisa, uma espécie de utopismo que traria consigo uma concepção irreal ou idealista de ser humano. uma concepção que estaria inevitavelmente atrelada a perspectivas moralistas. Em segundo lugar, reconhecer a presença da negatividade na experiência humana nos permitiria evitar, de ser humano, a queda em estratégias meramente descritivas que acabariam por abrir mão do papel heurístico da agressividade, sem o qual perderíamos a capacidade de ler aspectos relevantes dos acontecimentos políticos da história humana. de ser humano. Então, ela destaca essas duas razões para fazer tal reivindicação. É preciso reconhecer o papel da negatividade nas experiências humanas e esse reconhecimento não é possibilitado pela psicanálise de Donald Winkle. Allen defende nessa direção contra Rohnet o caráter indispensável para a teoria social do conceito de pulsão de morte. Mas sustenta que essa referência precisa se dar diferentemente do que a seu veio ocorre em Freud em uma configuração teórica que não adote teses de tom roubesiano vinculadas a uma ideia de natureza humana. Eu explico isso. Tanto Allen quanto White Look dizem o seguinte a gente não pode acompanhar Freud em suas teses a respeito da agressividade porque essas teses elas têm um forte teor roubesiano. Na verdade o White Book concorda com esse teor roubesiano. Ele é importante que é preciso preservar o conteúdo de verdade do roubesianismo. Ele fala assim e N. Allen não. ela quer se afastar disso. Ela quer mobilizar o conceito psicanalítico de impulsão de morte sem comprar junto com isso esse conteúdo supostamente roubesiano das teses de Freud sobre a agressividade. Essa é uma outra discussão a respeito do seguinte. Será que as teses do Freud a respeito da agressividade possuem mesmo essa natureza roubesiana? Eu suspeito que não mas também não vou me detendo a esse ponto aqui hoje. Allen entende no entanto que sim as teses do Freud a teoria freudiana da cultura de um modo geral possui essa natureza roubesiana e que é necessário evitar essa natureza roubesiana porque ela colocaria empecilhos inarredáveis para o ideal de emancipação e como sabemos é caro a teoria crítica. N. Allen entende que esse caminho pode ser avançado com elementos presentes na psicanálise kleiniana. Por quê? Porque de acordo com ela essa versão da psicanálise de Melanie Klein preencheria melhor os critérios metanormativos e explicativos que Honneth reivindica da psicanálise em sua relação com a teoria crítica. Por que que Allen pensa isso? Ela diz que a psicanálise kleiniana tem uma serventia mais adequada tendo em vista esse horizonte por dois motivos. primeiro porque a psicanálise kleiniana argumentada traz uma concepção mais realista de pessoa e fornece uma abordagem explicativa mais rica da agressividade e da destrutividade humanas comparativamente a quê? Comparativamente não podemos esquecer a psicanálise de Donald Wink em segundo lugar para apresentar a segunda razão eu leio para vocês um brevíssimo trecho do artigo da Amy Allen ela diz assim que a psicanálise kleiniana concebe as pulsões não como forças sociais inerentemente associais ou antissociais que surgiriam no interior dos indivíduos mas sim em termos relacionais como predisposições ela diz a se relacionar com os outros de certas maneiras seja de uma maneira amorosa seja de uma maneira destrutiva isso diz em ela assim a teoria kleiniana das pulsões não nos comprometeria é o que defende Allen com situar novamente a pressuposição de uma antissociabilidade inata biologicamente determinada e determinista no âmago da natureza humana aqui ela revela o modo que ela lê Freud para ela ter o pensamento do Freud nos compromete com uma antissociabilidade inata e biologicamente determinada isso é absolutamente discutível mas vamos suspender a questão pelo menos por um momento pois bem o que eu quero observar agora é que existem muitos problemas envolvidos nessa proposta de Eniano um deles é que a filósofa se alinha a um paradigma intersubjetivista como diz o Whitewood um paradigma intersubjetivista forte algo que remete a filosofia rabemaziana a qual ela tenta fornecer em determinada a a a partida do tratamento que Michel Pucot oferece para o problema do poder está muito presente por exemplo no livro The Politics of Ourself Allen pretende alinhar a dimensão da intersubjetividade com a da pulsão puxando então essa aproximação entre o tema do reconhecimento e o tema da pulsão e para ela Melanie Klein proporciona uma ênfase tanto nas dimensões intersubjetivistas quanto nas dimensões intrapsíquicas da experiência humana e aqui cabe sublinhar que ela faz uma diferença que ela faz uma oposição entre o intrapsíquico e o intersubjetivo quando na verdade isso também poderia ser problematizado não podemos aceitar isso de saída não é um ponto pacífico especialmente no pensamento psicanalítico que você tenha uma margem entre essas duas coisas de todo modo ela argumenta o seguinte cito novamente tanto em nossos relacionamentos efetivos com outros que nos são externos como em nossas projeções fantasiosas e defesas maníacas através das quais esses relacionamentos são experienciados Klein oferece as teóricas e teóricos críticos uma concepção mais realista de pessoa do que aquela apresentada por uma versão puramente pulsional leia-se Freud ou puramente intersubjetiva leia-se o único da teoria psicanalítica e da citação acontece que essa referência à intersubjetividade é muito dificilmente agora digo eu compatível com o pensamento de Melanie Klein uma vez que a noção de objeto com a qual Klein trabalha é a de um objeto psíquico portanto um objeto que se refere à fantasia principais modelos desse objeto são como sabemos o seio bom e o seio mal uma cisão Klein propõe o seguinte existe uma cisão nesse primeiro objeto de investimento psíquico que é o seio uma cisão entre o seio bom e o seio mal então vejo essa noção de objeto está muito distante de uma ideia de intersubjetividade eu pensaria não é? embora M. Allen faça a ressalva de que cito a intersubjetividade está sempre imbricada com as fantasias e com as projeções infrasíquicas bom outro grande problema a meu ver nessa argumentação de M. Allen é que não é possível compatibilizar a ideia de função como paixão relacional como ela pretende fazer com a ideia de predisposição que a própria M. Allen mobiliza como eu mencionei agora há pouco e é nesse ponto que concentro meu comentário agora quero destacar uma coisa que não é considerada por M. Allen e que é o seguinte peço que me acompanhe então no seguinte raciocínio se é verdade que Melanie Klein não abandona o conceito de função de morte ao contrário do que fizeram diversos psicanalistas fotorradianos também é verdade que ela não se apropria da amplitude é freudiano do conceito quer dizer que eu estou dizendo que o conceito de função de morte em Freud é mais largo do que o conceito de função de morte em Melanie Klein porque Melanie Klein reduz o conceito de função de morte ao fenômeno do ódio ou a impulsos destrutivos que seriam então originados da frustração e do medo do aniquilamento então canalizados para a construção das fantasias persecutórias das fantasias de perseguição que são constitutivas pensa em Melanie Klein do início da nossa vida psíquica ora veja se para Klein a criança reage com ódio à falta do seio como não compreender isso como uma predisposição à antissociabilidade a criança poderia afinal não reagir com ódio a essa ausência do seio materno ou seja não parece haver motivos de ordem lógica para supor que a reação à falta do seio não poderia assumir outros aspectos que não odiam obrigado então por esse motivo eu defendo que não parece ser possível ao contrário do que sustenta a Allen naquele artigo de 2015 encontrar na psicanálise kleiniana a ancoragem necessária para um tratamento do conceito de pulsão de morte que fosse desvinculado da ideia de natureza humana se eu estou colocando ali justamente a necessidade de uma referência à predisposição como eu poderia pensar essa predisposição se não situando no limite uma ideia de natureza humana certo esse é o meu ponto aqui a estratégia de M. Allen não parece portanto oferecer uma verdadeira alternativa ao problema que ela mesma levanta qual o problema o de conciliar a teoria das pulsões com a perspectiva crítica por que então isso não parece ser uma solução porque a concepção kleiniana de pulsão de morte indica afinal seu enraizamento atua em tendências agressivas na natureza humana reduzindo a pulsão de morte a agressividade e as suas manifestações primárias como ódio e com isso restituindo certo peso metafísico a teoria bom eu acho que agora eu preciso falar um pouco eu preciso falar um pouco sobre sobre um problema que ainda está lacunar aqui que é o seguinte por que né por que que por que que poderíamos dizer que o conceito kleiniano de pulsão de morte é mais restrito do que o freudiano então para explicitar as razões envolvidas nisso nós precisamos lembrar que o ponto de partida de freud para escrever uma obra que se chama além do princípio de prazer publicada inicialmente em 1920 né bom nessa obra que ele apresenta o conceito de pulsão de morte isso representa uma grande virada na metapsicologia freudiana o ponto de partida de freud para escrever esse texto esse livro reside na constatação de fenômenos psíquicos nos quais não prevalecem os objetivos de evitar o desprazer e alcançar o prazer ou seja fenômenos que não se tornam inteligíveis sob o regime do princípio de prazer desprazer que até então regia a estruturação da metapsicologia freudiana sem admitir exceções diferentemente daquilo que se passa no campo da obediência a esse princípio de prazer os fenômenos cuja inteligibilidade se trata de articular agora a partir de 1920 fenômenos que incluem brincadeiras infantis relacionadas à ausência da mãe neuroses de guerra neuroses de destino e sobretudo a repetição do complexo diético na transferência esses fenômenos pensa Freud desculpa eles põem em cena uma tarefa anterior anterior a que? a vigência do princípio de prazer como Freud entende essa tarefa anterior essa tarefa é para ele a tarefa de ligar a excitação psíquica de ligar a energia psíquica a representações então pensemos que tenhamos em vista esses fenômenos o que que eles fazem? eles tensionam a incidência da repetição com o desprezer todos esses fenômenos mencionados por Freud no início da obra eles se referem a repetição de algo que não produz prazer esse é o ponto né então essas ocorrências né sempre da ordem da repetição levantam pensa Freud uma questão decisiva a respeito do trauma questão que pode a meu ver ser formulada do seguinte modo porque a energia investida em fenômenos psíquicos que se repetem apesar de serem desagradáveis não se conecta imediatamente não se liga imediatamente a representação dito de outro modo porque a energia psíquica investida em algo de natureza traumática se repete em vez de simplesmente se dissipar pelos caminhos associativos sejam eles pré-conscientes ou inconscientes disponibilizados pelas redes constituídas pelas representações essa é a questão fundamental da obra além do princípio de prazer em minha leitura dessa obra de Freud eu entendo que o esforço especulativo que Freud realiza ali é na verdade respaldado poderíamos dizer assim por um esforço de nomeação pois nós podemos entender o conceito de pulsão de morte antes de mais nada como o nome dessa tendência constatada em torno do trauma como o nome dessa força que opera a partir de um campo psíquico prévio a incidência do princípio de prazer de esprever então é preciso antes de mais nada reconhecer a existência dessa força porque se ela não existisse o trauma em vez de se repetir em seu caráter de dor psíquica teria sua energia ligada imediatamente em representações em seus percursos associativos é é por esse motivo que Freud assume doravante a partir de 1920 a existência de uma pulsão que pressiona ele diz assim ao restabelecimento de um estado anterior ou seja um estado em que o aparelho psíquico desconhecia a energia que agora se expressa repetidamente como condição prévia a sua convenção representacional é então no segundo parágrafo do capítulo 7 desse texto além do princípio de prazer Freud afirma que ligar as pulsões corresponde a substituir ele diz assim o processo primário pelo processo secundário o que isso significa processo primário é o modo de circulação tudo isso é especulativo claro na hipótese metapsicológica do Freud processo primário é o modo de circulação da energia psíquica no sistema inconsciente isso significa que a energia circula entre as representações pelos caminhos mais curtos e mais rápidos de modo a produzir um resultado alucinatório como acontece quando sonhamos por exemplo processo secundário por sua vez é o modo de circulação da energia psíquica supõe Freud nos sistemas pré-consciente e consciente isso significa que a energia pode ser jogada aos pouquinhos entre as representações e então podemos evitar o resultado alucinatório né a visão que podemos retirar disso é que para Freud pensar é uma forma de não alucinar né você pode lidar com representações pouco investidas enquanto que a alucinação ela envolve necessariamente essa intensidade maciça do investimento na representação bom pensa Freud no além do princípio de prazer que a repetição ocorre então aquela repetição da imuníaca do trauma aquela repetição que se trata de reconhecer daqui por diante porque Freud já tinha falado em diversas coisas sobre repetição antes de 1920 mas o que se trata de reconhecer agora é um outro tipo de repetição uma repetição que não obedece é o princípio de prazer isso que eu estou tentando sublinhar tá então ele vai dizer que a repetição ocorre no nível do processo primário né como eu dizia retomo né que significa que a energia circula nos percursos associativos de representações de coisa pelos caminhos mais curtos e mais rápidos tem o tipo de conexão que é próprio as representações de palavra conexões estas das representações de palavra tomadas por Freud como prerrogativa do que ele chama de processo secundário ou seja são as representações de palavra supõe Freud que nos permitem fazer esses investimentos aos pouquinhos nas outras representações de modo que elas não sejam alucinatórias então no contexto da chamada primeira tópica primeira tópica é o primeiro desenho do aparelho psíquico que nos indica tais lugares psíquicos inconsciente pré-consciente consciente no contexto da primeira tópica o processo primário de circulação da energia psíquica é o que define como eu dizia o sistema inconsciente bom a repetição que é o nosso ponto aqui não pode se referir a algo que fosse anterior ao processo primário por quê? porque uma repetição é sempre repetição de representações ou pelo menos de traços de memória que os traços de memória são os elementos constitutivos das representações e todo o problema é que agora a repetição apesar de ser um fenômeno referido ao processo primário não obedece no entanto ao princípio de prazer a repetição é condição de possibilidade do aparelho psíquico que inclui processos primários e secundários sem ser condição de possibilidade do psíquico se entendido se entendemos aqui o psíquico exclusivamente como inscrição de representações esse é o grande problema que Freud tenta enfrentar nessa obra de 1920 ou seja vou dizer isso ainda de uma outra forma a inscrição de representações pode ser restrita ao processo primário no entanto a existência de processo secundário no qual se tecem as ligações pressupõe a repetição por quê? porque a repetição precisa ser prévia à ligação a conclusão desse raciocínio pessoal só pode ser que parte do processo primário aquela parte que responde pela repetição não obedece ao princípio de prazer e isso contraria portanto algo que era até então a própria estruturação da metapsicologia freudiana ou seja da teoria freudiana do aparelho psíquico bom agora me refiro a uma outra obra de Freud uma obra de 1930 chamado Mal de estar na cultura nessa obra portanto dez anos após além do princípio de prazer a pulsão de morte parece sim ficar demasiadamente atrelada à agressividade e isso talvez suponho tenha influenciado o procedimento kleiniano de reduzir a pulsão de morte à agressividade no seu entendimento do conceito freudiano porque aqui na obra O Mal de estar na cultura Freud sustenta que a agressividade é constitutiva da natureza humana ele usa de fato essa expressão Freud indica um processo que se inicia pelo temor de perder o amor dos pais e que então põe em marcha a internalização da agressividade de modo que a criança acolha essa energia destrutiva no investimento de uma nova instância psíquica que Freud chama de supereu e o supereu é então assim criado como instância psíquica responsável pela moralidade pelo nosso senso de moralidade ora no além do princípio de prazer como o que estava em questão era a identificação e localização metapsicológica de uma tendência primitiva de comportamento da energia psíquica não havia um caminho argumentativo possível que permitisse deduzir a força psíquica destrutiva a partir da agressividade no além do princípio de prazer ela vem de um outro lugar então para deixar claro e insistir de qual lugar ela vem da repetição do trauma não da agressividade isso é muito claro quando a gente segue o argumento de Freud no além do princípio de prazer o que eu estou tentando dizer nessa obra posterior parece sim que Freud vincula demais a função de morte e agressividade então se a gente lê apenas o mal está na cultura a gente vai ser tentada assim a concluir que Freud faz sim essa redução da função de morte e agressividade porém não podemos fazer essa redução porque a gente não pode ler só o mal está na cultura a gente tem que escalar o além do princípio de prazer onde conseguimos sim enxergar essa amplitude do conceito freudiano de pulsão de morte está certo então na obra de 1920 além do princípio de prazer as coisas se passam de um modo distinto daquele posteriormente apresentado por Freud em Mostra na Cultura e o que a gente tem ali no texto de 1920 a gente tem um vínculo tardio entre agressividade e pulsão de morte é só lá no sexto capítulo do além do princípio de prazer que Freud vinculou uma coisa a outra e essa vinculação ela traz o que a cena ela traz a cena o fenômeno do sadismo é importante marcar isso marcar que isso só acontece quase no final do livro trata-se portanto de um vínculo tardio tanto no sentido do argumento de Freud quanto no sentido do momento psíquico do momento do desenvolvimento psíquico isso tem lugar as coisas se passam aqui mais ou menos tudo bem aí? sim? posso ir? as coisas se passam aqui mais ou menos do seguinte modo Freud esboça sob a forma de uma pergunta a hipótese de que o sadismo não podendo ser um derivado direto de eros das pulsões de vida seria na verdade cito Freud uma pulsão de morte que foi pressionada para fora do eu por influência da libido narcísica quer dizer da libido que investe o próprio eu de modo que essa pulsão de morte do anote só apareça no objeto então o que Freud está dizendo há um momento há um momento em que parcelas da pulsão de morte quantidades da pulsão de morte precisam ser empurradas precisam ser empurradas para fora do eu para investir um objeto externo e isso configura o sadismo porque se essa pulsão de morte ficar toda no próprio eu esse eu não consegue sustentar a tarefa de viver que exige o investimento narcísico de libido é mais ou menos isso ponto aqui então é assim ao ser direcionado ao objeto que o sadismo se põe a serviço da função sexual ele é expulso do eu sadismo corresponde a essa expulsão expulsão da pulsão de corriga mas é isso expulsão da pulsão de morte do próprio eu permitindo uma exteriorização dessa pulsão de morte na erotização do objeto agredido é esse o argumento do Freud nesse ponto vejam isso significa que a relação entre a pulsão de morte e a agressividade não é para Freud ao contrário do que supõe Melanie Klein originária ela é uma coisa derivada ela é algo que venha com você e muitas consequências podem ser retiradas disso outra coisa que poderíamos questionar aqui é se a agressividade seria por si mesmo uma força antissocial que parece ser pressuposto por Emma suspeito que não seja esse caso e nós encontraríamos elementos importantes no próprio Freud para pensar isso já que para ele um certo desvio da agressividade que ele chama de sentimento inconsciente de culpa é fundamental para a própria constituição da possibilidade da existência da cultura é esse o argumento central da obra eu mostro na cultura mas como eu indiquei antes é através de comentários no início da minha fala agora puxo aqui da concentração de você eu indiquei no início da fala é através de comentários de Honneth já mediados pelas críticas que o White Book lhe endereçou que essa discussão toda alcança o trabalho de DNA e o que a move naquele artigo que eu mencionava somos dirigidos pelas pulsões é a sua discordância com relação a versão da psicanálise a qual Honneth recorre para propor uma reflexão sobre o que sobre o amor como o primeiro padrão do reconhecimento intersubjetivo lembremos a versão eleita por Honneth é a de Donald Winnicott versão que se afasta da teoria pulsional e que recusa o conceito de pulsão de morte para preservar a presença da negatividade na psicanálise Allen concorda com Honneth que não seria preciso assumir de saída a incidência no sujeito de uma pulsão agressiva ao contrário do que sustentou o Kleidon a negatividade não é aqui algo que pertenceria a nossa natureza como seres pulsionais ela argumenta mas algo que precisa ser entendido em termos dinâmicos e relacionais ou seja agressividade seria o resultado de um processo específico de socialização e não algo embutido na natureza humana para Allen Honneth erra ao supor que podemos postular a agressividade como algo derivado apenas das relações intersubjetivas e a correção desse erro exige um recurso a uma psicanálise que acolha o conceito de pulsão de morte assim de White Book Allen preserva a ideia da necessidade da referência à pulsão de morte e de Honneth ela preserva a ideia de que a agressividade deve ser pensada como paixão relacional algo que ela vai buscar no entanto em Melanie Klein e não em Donald Wink bom já vou me caminhando para o encerramento da fala para dizer o seguinte ao longo de toda a história dos debates e interlocuções entre psicanálise e teoria crítica da sociedade o conceito de pulsão de morte sempre foi e ainda é um ponto sensível uma espécie de divisor de hábito conforme os diferentes modelos de teoria crítica a pulsão de morte é mobilizada ou rejeitada em contextos argumentativos complexos apesar da diversidade desses contextos é possível notar um critério que perpassa esse jogo de adoção ou rejeição do conceito de pulsão trata-se de assumir ou não assumir sob inspiração marxista uma dimensão de socialização do inconsciente então quanto mais nos aproximamos da ideia de que todos os elementos que nos permitem pensar o que é o ser humano são produtos de um processo de socialização mas nos afastamos de uma teoria pulsional robusta esse é o problema dito ainda de outro modo trata-se de uma disputa sobre supor que os impulsos humanos meramente responderiam a constrições sociais e econômicas ou que eles trariam à existência algo próprio algo que não cederia a conformação histórica conceito de pulsão de morte foi claramente recusado por exemplo por Wilhelm Reich e por Eric Promo enquanto que reivindicado embora de maneiras distintas é por Adorno e Matheus no cenário mais recente voltando para o caminho que estou propondo podemos encontrar essas alternativas na discussão retomada por Allen em seu artigo entre Honneth e White Book sendo que Honneth tende para a perspectiva da sociologização total por causa do paradigma interstudio disto forte enquanto White Book está preocupado em enfatizar a importância de preservar no que diz respeito às funções uma negatividade que ultrapassasse a contingência histórica então ele entende esse raciocínio como mais ortodoxamente para o adiante aqui passo para a última etapa de fato da minha fala porque preciso ainda cumprir o que prometi porque ainda não apareceu nada sobre gênero mesmo que vou fazer isso de um modo rápido e vou trazer isso fazendo referência ao trabalho de uma colega que se chama Mariana Pacheco especificamente aqui me refiro a um artigo dela que se chama Honneth e a pulsão sobre as razões e as consequências para a crítica social da rejeição honnethiana à pulsão de morte Mariana Pacheco argumenta nesse artigo que uma teoria social como a de Honneth ao não acolher especificidades do conceito de pulsão de morte pode cair na armadilha de fixações identitárias e que aquilo que pode evitar essa armadilha é o lugar de um trabalho do negativo que Freud localizou exatamente na pulsão de morte Mariana Pacheco argumenta ainda que essa recusa tem origem no modo peculiar como Honneth lei Hegel e que um dos seus resultados é a incapacidade de lidar com a questão da abjeção conceito de Gilles Esteva que é retomado por Judith Butler a lida com esse tema da abjeção seria pensa Mariana Pacheco concordo com ela e aqui ela está seguindo Butler a lida com o tema da abjeção seria necessária a uma teoria social Butler reivindica um modelo específico de subjetividade que ao articular o tema do reconhecimento não resulte em fixações de sínteses identitárias que fariam obstáculo a percepção das diferenças na abordagem das lutas sociais em um livro dela de Butler que se chama Quadros de Guerra publicado inicialmente em 2009 ela defende a antecedência vejam bem da reconhecibilidade isto é das condições do reconhecimento com relação ao reconhecimento esse é um ponto importante da Butler contra o homem e em um outro livro este de 2005 se chama Relatar a si mesma ela Butler se alinha a leituras de Hegel que cito Butler afirmam que a relação com o outro é extática que o eu se encontra repetidamente fora de si mesmo e que nada pode por fim no surto repetido dessa exterioridade que paradoxalmente é minha exterioridade então essa situação de o outro ser constitutivo e de eu precisar nas relações de reconhecimento me referia a algo de mim fora de mim um paradoxo na questão do outro aqui o reconhecimento tal como trabalhado na fenomenologia do espírito é visto por Butler como um processo de hesitação cito Butler entre perda e êxtase no qual processo no qual o eu se difere não havendo ponto de retorno possível algo que Butler já havia antecipado em seu debate com uma psicanalista e teórica crítica social também que se chama Jessica Benjamin ela faz isso Butler em um artigo chamado anseio de reconhecimento tem tradução para português bom com Hegel e também com a psicanálise a abordagem Butleriana da subjetividade localiza a divisão em seu cerne e percebe a lógica da fora aclusão do não reconhecimento de algo uma lógica próxima em tal que ela está pensando como abjeção que subjaze a própria formação da identidade por isso nós lemos que cito Butler no livro relatar a si mesmo se a identidade que dizemos ser não nos captura e marca imediatamente um excesso e uma opacidade que estão fora das categorias da identidade qualquer esforço de fazer um relato de si mesmo terá de fracassar para que chegue perto de ser verdade 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 como indica uma outra colega chamada Virginia Costa no artigo negatividade no reconhecimento o debate entre Jessica Benjamin e para Butler cito Virginia a negatividade da dominação se encontra exatamente no momento do reconhecimento sua perspectiva essencialmente conflituosa e plástica o tempo todo revela a situação inescapável da formação da subjetividade como realmente simultânea a submissão pela dominação bom para concluir pensamento de Butler sobre o reconhecimento é também atravessado pela consideração da dimensão funcional da vida humana algo que ela trabalhou intensamente em um outro livro chamado Vida Psíquica do Poder e ela faz isso a partir do modelo freudiano da melancolita nessa obra Butler alcança uma teoria do eu que percebe a alteridade na sua constituição quer dizer a alteridade está presente na constituição do eu permite vincular a noção psicanalítica de ambivalência a de agência na sujeição Butler quer fazer isso ela quer retirar da própria sujeição ela não tem constituição subjetiva tem sujeição ela quer retirar dessa sujeição a própria possibilidade da ação política Butler localiza essa possibilidade de agência e de resistência psíquica na agressividade que o eu dirige a si mesmo no procedimento melancólico agressividade alimentada pela opulsão de morte e a ser direcionada para um processo de luto tema do luto é um tema muito caro a identificação melancólica e é só essa palavra então que eu vou dizer sobre gênero a identificação melancólica assim novamente é fundamental cito para o processo em que o eu assume um caráter de gênero pois em culturas heteronormáticas a perda dos objetos e objetivos homossexuais parece porcluída desde o início gerando então um procedimento um processo melancólico e assim se em problemas de gênero essa obra mais conhecida da Blanca que é de 1900 ela afirmava a natureza performativa do gênero agora com a vida psíquica do poder ela defende que essa tese precisa ser complementada em virtude do fato de existirem operações psíquicas do gênero que são inaparentes na performance a psicanálise escreve Budra insiste que a opacidade do inconsciente limita a exteriorização da psique ela também afirma a psicanálise também afirma que aquilo que é exteriorizado ou performado só pode ser entendido por referência ao que é barrado na performance o que não pode ou não será performado com o fim da citação tendo em vista essas observações mais colocando questões do que soluções porque enfim todo esse preâmbulo para encerrar dizendo que a minha hipótese de trabalho supõe então o que a perspectiva a partir da qual Butler trabalha a noção de reconhecimento no contexto de uma teoria e é uma teoria crítica da sociedade e que centraliza em alguns momentos o tema do gênero toda essa perspectiva pode ser aproximada de outro tratamento para o conceito de pulsão de morte que especialmente por situar de modo distinto a agressividade cumpriria melhor os critérios assumidos por M. Allen a partir de Ronald para responder pelo interesse possível da psicanálise para a teoria crítica a meu ver esse outro tratamento do conceito de pulsão de morte já estava presente foi isso que eu tentei argumentar no conceito freudiano de pulsão de morte e a caracterização das teses de Freud com roubesianas seria então algo bastante problemático mas isso seria uma outra conversa a meu ver não é possível sustentar esse argumento eu penso também que tudo isso é compatível com o conceito lacaniano de pulsão conceito de Jacques Lacan mas obviamente eu pretendo trabalhar esse desdobramento da pesquisa em outras oportunidades é isso então pessoal muito obrigada pela atenção para o outro obrigado professor Aléia pela excelente palestra tema extremamente relevante temos tempo agora para questões antes de abrir para questões então eu gostaria de dar alguns avisos sobretudo para os alunos de mestrado doutorado que vão querer registrar essas horas não esqueçam de registrar o nome o Luiz está anotando o nome de todos a gente teve um problema lá no setor de eventos com o meu site mas aí nós vamos passar todos os nomes para ficar com essas horas registradas tá bom depois nós estamos distribuindo mochilas aqui vamos conversar do outro lado quem chegou depois pegue no final sem esquecer não podemos esquecer também que as pessoas que estão assistindo online participando online da aula inaugural podem fazer questões pelo chat eu peço ali que o Celso possa acompanhar se algum aluno ou alguém da audiência quiser fazer questões passa pelo chat também a questão da certificação dos alunos da graduação mesma coisa mesma coisa mesma coisa então registrar o nome a letra legível nós temos a certificação bom aberto então para questões Léia eu vou começar com uma questão inicial para dar tempo aqui para os alunos né pensarem numa questão a minha é uma questão bem de esclarecimento né porque exatamente o ponto central um ponto inicial aqui é que né pensar essa conexão da teoria crítica com a psicanálise não serviria dentro do modelo da psicanálise do Donald Winnicott você não falou muito sobre o que é ou qual a diferença do modelo do psicanálise do Winnicott para Melanie Klein ou para Freud depois Melanie Klein você falou mais evidentemente mas eu como não conheço eu sou leigo na área né você poderia explicar um pouco o que que seria né as linhas básicas da psicanálise do Winnicott porque então isso né ela seria insuficiente para pensar essa ligação conexão com a teoria crítica mas é uma questão de esclarecimento sim é muito pertinente porque de fato não é que envolvem isso né é Denis eu acho que eu posso destacar o seguinte seriamente bom primeiro dizer que bom lá tem no livro luta por reconhecimento do Honneth vai ter um capítulo sobre os padrões do reconhecimento que se inicia por uma discussão a respeito do amor né então ele quer pensar como na esfera dessas relações iniciais da vida né essas relações primárias né se torna possível a própria questão do reconhecimento e é nisso que ele recorre ao Winnicott né eu posso dizer sobre a psicanálise de Winnicott e aqui vou me vou me referir a algo bastante caricatural bastante esquemático é claro né é o seguinte ele tem uma teoria que ele mesmo chama de teoria do amadurecimento né então ele pensa que esse amadurecimento que esse desenvolvimento psíquico é ele começa a acontecer a partir da relação da mãe com o seu bebê do bebê com a sua mãe para o Winnicott trata-se de uma unidade no começo ali da vida do bebê não há assim a mãe e o bebê nem para a mãe nem para o bebê para os dois se trata de uma unidade psíquica ele pensa inclusive que a mãe depende tanto do bebê quanto o bebê da mãe o que eu acho uma concepção já muito problemática porque não vejo uma simetria aí não é então toda a questão para o Winnicott é pensar como a separação com relação a mãe se torna possível como essa separação se torna que é uma questão bastante interessante né uma das condições para que essa separação se torne possível eu penso ao Winnicott é que a mãe seja suficientemente boa o conceito mais conhecido do Winnicott né a mãe suficientemente boa quer dizer a mãe que de certo modo ampara a criança nos seus movimentos de afastamento mas que não ampara excessivamente a mãe que faz recusas a criança mas que não faz recusas excessivas né a um a um lugar ótimo vamos dizer assim não qual a mãe precisa se situar para que você tenha em vista um desenvolvimento psíquico saudável então veja quando se diz isso você já coloca no horizonte uma normatividade pesada você tem o pelos do que seria então esse desenvolvimento esse desenvolvimento psíquico né então esse é um ponto muito importante o outro ponto importante é que vem de par com isso com essa teoria do amadurecimento um afastamento quase total da teoria pulsional não precisa entrar nesse conceito de pulsão e uma rejeição clara e taxativa do conceito de pulsão de morte então o Inicott ele não mobiliza esse conceito de pulsão e veja isso é isso convém ao Honnett isso convém ao Honnett porque como o Honnett vem né de um de um contexto de pensamento como diz o White Book que se refere a um paradigma intersubjetivista forte herdado do Habermans a intersubjetividade tem que estar de cabo a rabo do início ao fim não pode ter alguma coisa não pode ter alguma coisa que seja extra que seja que esteja fora das relações intersubjetivas ou seja eu não tenho um lugar no qual eu posso situar a pulsão por isso a psicanálise de Witt enquanto convém ao Honnett e eles chegaram diversos aí vem a crítica da Allen você está pegando aí na prateleira o pensamento que ele serve bom mas ela acaba fazendo um pouco isso também ao buscar a psicanálise a blá é mais uma visita o gabis foi esse mesmo Paulo oi 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 muito obrigado pela exposição valeu a curiosidade ao texto do do Honnett em primeira mão porque não abordaste a importância de mim na psicologia social eu sei que ele não é um psicanalista mas na luta pelo reconhecimento o Honnett se utua de uma forma bastante cuidadosa talvez até com mais talvez não eu acho que eu não abri o texto mas são mais páginas do que o Unicor então é uma pergunta inicial sim Inácio sim Inácio obrigada pela pergunta Inácio primeiro pelo meu interesse o meu interesse está voltado para a conversa possível entre psicanálise e teoria crítica então eu tenho um recorte específico para olhar para a obra do Honnett então é um recorte decidido eu quero pensar junto com diversas outras pessoas que já fizeram isso eu dei muita tinta aí claro tem nada de novo isso que eu quero dizer eu quero pensar essa conversa essa conversa possível com a psicanálise então isso já para mim funciona assim como justificativa como justificativa para para isso e o segundo motivo aí não é um motivo que eu propriamente apresento mas é um motivo apresentado pelo White Book no texto reconhecimento mútuo e trabalho do negativo trata-se do seguinte ele argumenta pelo menos isso que a Honnett não teria encontrado na psicologia de Mead um estofo para a noção de eu e que esse seria um dos motivos que teriam levado a Honnett à psicanálise eu não sei se isso é correto ou não aí vem o restante da minha reforça a você eu não conheço o pensamento de George Mead Marcia Marcia professora Leia então boa noite obrigada pela sua fala mais uma vez bem-vinda aqui na nossa universidade eu tenho duas questões que eu gostaria de fazer a primeira delas é bem básica enfim pelo menos para a minha compreensão que eu gostaria de entender melhor em que sentido esse conceito de pulsão de morte de Klein ele é mais estreito do que em front queria entender melhor essa estreiteza então a qual você te refere e a outra reflexão na verdade mais uma reflexão que eu proponho aqui é que esse fundo obscuro vulcânico que constitui o nosso interior ele aparece em outros autores também e aqui eu evoco o próprio Nietzsche que é contemporâneo ali de Freud o Nietzsche nasceu em 1844 faleceu em 1900 o Freud é de 1856 faleceu em 39 então eles ocuparam um período um etos cultural e científico comum então esse cenário que é tão importante para Freud ele também aparece de alguma maneira em Nietzsche até o próprio conceito de tribo ele vai aparecer dentro da obra de Nietzsche então eu queria te escutar um pouco porque não por acaso Marx, Nietzsche e Freud eles são os mestres da suspeita então digamos assim essa cultura que seria uma segunda natureza como Nietzsche chama e que pode romper a qualquer momento e esse fundo vulcânico vinha à tona então eu queria te escutar os pontos de talvez convergência divergência entre esses dois autores se tu puderes fazer alguma menção a respeito disso tá obrigada Marcos grandes questões bom com relação a primeira eu acho que eu posso responder de uma maneira precisa assim muito bem situada qual é o sentido em que o conceito de pulsão de morte é mais estreito em Melanie Klein é o seguinte sentido Melanie Klein opera uma equivalência entre pulsão de morte e agressividade ou se quisermos dizer de outro modo entre pulsão de morte então ela acompanha Freud quando Freud diz assim que o eu precisa expulsar de si montantes da pulsão de morte e direcionar isso ao objeto mas ela não retoma o início do argumento do Freud no além do princípio de prazer em que nós conseguimos perceber que a verdadeira raiz do conceito freudiano de pulsão de morte é a compulsão e a repetição é a repetição do trauma e não a agressividade então esse processo destrutivo de retorno a um estado no limite inorgânico assim que Freud pensou em morte ele é muito mais atávico e muito mais pervasivo no contexto dos processos psíquicos do que aquilo que foi identificado no limite quer dizer Freud me parece percebe isso de uma maneira mais larga não reduzindo a pulsão de morte e a agressividade embora ele pareça fazer isso nessa obra posterior que é o mal de estar na cultura de 1930 e esse ponto sobre Nietzsche Freud eu vou trazer uma coisa muito curta porque não me autoriza a falar sobre a filosofia de Nietzsche porque claro tem muitas coisas aí muitas coisas interessantes muitas coisas importantes e tem esse ponto comum de uma referência à tribo mas eu vou dizer assim Márcia eu não sei eu não sei em que medida isso é de fato comum eu penso aqui agora imediatamente em diversos colegas diversos colegas que discordariam absolutamente do que eu vou dizer agora mas eu acho que há uma especificidade no conceito que é de tribo que a gente não pode supor que estaria lá na filosofia do Nietzsche isso é apresentado de uma maneira muito sistematizada pelo próprio Freud e aqui aproveito para fazer a ressal de que assim eu estou usando pulsão o termo inteiro mas eu não considero que pulsão seja um bom termo para traduzir tribo o que eu penso é que todos os outros são piores então é importante saber que o termo do Freud era tribo que esse termo era corrente na língua alemã como ainda que esse termo estava presente sim em diversos textos importantíssimos da filosofia que muito provavelmente Freud leu sim Nietzsche Freud menciona Freud faz referência a Nietzsche se não me engano no próprio além do princípio de prazer assim como faz referência a Schopenhauer mas existe uma especificidade desse conceito no pensamento do Freud que eu acho que o afasta radicalmente das concepções anteriores eu vou tentar dizer de uma maneira muito breve o que é isso é assim como eu penso claro né trata-se do seguinte tribo não é instinto tribo não é instinto por quê? porque a psicanálise uma das formas que temos de dizer o que é a psicanálise é dizer assim a psicanálise é uma teoria a respeito do fato de que cada ser humano precisa construir o caminho até o objeto de investimento da libido porque esse caminho não está pré-determinado esse caminho precisa inventar precisa ser inventado e assim ele pode ser qualquer um é por esse motivo que Freud diz que o objeto é o que há de mais variável na pulsão então como dizem não há o que não haja o que colocamos nesse lugar do objeto pode ser qualquer coisa qualquer coisa isso está na obra do Freud em todos os lugares então dizer que tribo seria instinto poderia ser aproximado de instinto portanto de algo mais enraizado numa certa concepção de natureza acabaria o solapar o próprio problema que Freud quis enfrentar e é isso de pensar o trajeto entre aqui poderíamos talvez usar a palavra impulso eu acho complicado o impulso também porque o impulso tem essa ideia na língua portuguesa de que vem vem se esgota eu uso se esgota mas teríamos que pensar o trajeto entre esse impulso e aquilo que Freud vem depois a chamar de escolha de objeto e esse trajeto ele tem etapas percalços a questão do alterautismo do narcisismo da travessia do complexo de ético e tudo isso é dramático para dizer o mínimo e a teoria e a teoria psicanalítica é uma teoria a respeito desse trajeto então sabe eu estou tentando te dizer assim tem uma tem uma especificidade tem algo muito próprio no conceito freudiano de tribo que está a serviço do que? que está a serviço de pensar os problemas com os quais ele se depara é um pouco nessa direção que a gente lida sou Gabriel primeiro lugar muito obrigado Leia de novo tanto pela tua fala quanto pela tua presença aqui minha pergunta para ti é mais no marco mais geral da relação mesmo entre teoria crítica e psicanálise e você mencionou agora inclusive na tua fala mas na resposta agora você fez menção aos textos da cultura Freud eu queria te perguntar basicamente como você vê uma fina coisa tanto a psicanálise da tradição psicanalítica como um todo quanto a teoria crítica essas duas posições estão no marco geral de uma perspectiva de deflação de uma certa concepção de racionalidade seja do ponto de vista psicanalítico por conta do amarelo do ciclo toda a metopsicologia ou as metopsicologias do Freud seja do ponto de vista da análise da dor do Caim do Caim no entanto justamente no que diz respeito ao tratamento da cultura parece difícil que a gente prescinda completamente de algum tipo de racionalidade eu acho que isso talvez seja o ganho por exemplo do sujeito como o Caim de resgatar alguma espécie de racionalidade ainda que fraca no domínio do debate público como que fica o que que como você vê agora hoje inclusive para pensar em questões de gênero uma noção que noção ainda que instrumental de racionalidade sobraria depois do filtro crítico da psicanálise da teoria crítica para que a gente lida com problemas inclusive por exemplo como problemas morais e políticos a respeito de gênero mas de outros também ou seja como o seu direito de racionalidade a gente tem agora passado pelos dois filtros aí da psicanálise da teoria crítica quando a gente trata de cultura não sei se você respondeu a sua questão Gabriel e obrigada por ela porque ela é muito boa mas eu não acho que a gente possa extrair essa concepção de racionalidade da psicanálise primeiro ponto eu não acho que a gente possa exigir isso da psicanálise eu acho que não faria muito sentido colocar as coisas nesses termos assim de uma outra perspectiva eu diria sim a gente precisa de uma concepção de racionalidade sim que nos diga sobre a disputa pública de argumentos isso é muito importante para as questões de gênero isso é muito importante para o feminismo afinal de contas as mulheres foram bom eu ia dizer que foram mas não é verdade eu venho sendo ainda desalojadas desse lugar desalojadas desse lugar na esfera pública então é claro que a gente precisa sim de uma concepção de racionalidade que passa sim pelo que ganhamos não vou dizer uma coisa muito acachapante assim mas não me permitir dizer que ganhamos com a história da filosofia ganhamos com a história da filosofia porque é aqui que encontramos instrumentos fundamentais para pensar validade de argumentos para pensar contextos de convencimento contextos que ultrapassam o convencimento e chegam na questão da persuasão que vão esbarrar na ideia de força então se macomunar com o jogo de poder eu penso assim se a gente cai nisso perdeu a própria filosofia perdeu a própria filosofia porque aí bom o espaço o espaço para o uso de argumentos que precisa ser público é muito importante salvaguardar isso então o que a psicanálise faz a meu ver não é de nome algum desbancar esse lugar é tornar esse lugar mais complexo é complexificar a possibilidade de pensar sobre ele assim eu não tenho uma resposta para te dar eu não sei te dizer assim que concepção de racionalidade nos sobra eu não sei se essa concepção de racionalidade se podemos encontrá-la de fato no Habermas a A.N.A. The Politics of Power Cells o que ela tenta fazer é exatamente conciliar essa perspectiva que vem do Habermas com a outra que vem do Foucault convenhamos é uma tarefa muito difícil então assim resumindo não tenho uma resposta para te dar mas eu acho fundamental que isso seja possível que seja possível que seja reivindicado que seja cultivado quem quiser fazer questões levante a mão aqui que eu anoto bom não sejam tímidos por favor sou Celso então bom obrigado pela tua fala assim como como deles somos sobre você tem uma curiosidade muito grande por Freud pela psicanálise e pelas teorias do inconsciente eu fiquei pensando eu vou sentar um minuto para ver a água para ti talvez tenha perdido alguma achei a tua conferência muito densa muito complexa com conceitos extremamente profundos que mereceriam muito tempo de debate mas eu estava pensando aqui uma questão que talvez pudesse ser interessante para a gente para a gente debater e não sei se não fizer muito sentido tu podes apontar por favor eu estava pensando naquele texto naquela correspondência entre Einstein e Freud no Entre Guerras que é uma correspondência maravilhosa do ponto de vista da psicologia humana e ali o Freud apresenta o conceito de Tânatos de modo muito contente nós não temos como nos livrar dessa dimensão destrutiva vamos dizer a resposta que ele dá ao Freud ao Einstein bem como a gente não tem como se livrar a única solução é a solução da cultura do desenvolvimento intelectual etc vou entrar aqui nessa questão a minha questão para ti era a seguinte esse conceito de Tânatos ele é um conceito masculino? no sentido no sentido de que Tânatos me parece ser uma expressão muito mais do de ânimos de ânima pegando os conceitos de Jung não sei se a minha questão não vai fazer muito sentido mas tentando pensar essas duas coisas a questão de gênero e a questão da pulsão de morte e a questão de Tânatos quanto que tem de Tânatos em ânima você pode sentir a pergunta entendi eu vou eu vou eu vou tomar a sua pergunta Celso obrigada por ela obrigada pela ela também eu vou tomar a sua pergunta na medida em que eu consigo atribuir sentido a ela bom eu acho que é importante primeiro dizer o seguinte Tânatos não é exatamente um conceito no Freud na sua obra publicada ele não usa esse treino o conceito é pulsão de morte mas óbvio eu entendi que vou ter que isso dizer e para Freud de fato não temos como nos livrar disso porque como ele afirma no mal está na cultura as pulsões destrutivas elas são constituintes da natureza humana e as pulsões destrutivas elas são o principal derivado da pulsão de morte elas não se equivalem mas sim as pulsões agressivas destrutivas são derivadas da pulsão de morte então é assim eu vou dizer uma primeira resposta a sua pergunta é muito interessante eu vou dizer a primeira resposta com Freud com Freud eu acho que é possível dizer que claramente não não é uma coisa masculina é uma coisa é é é entranhada intrínseca ao próprio aparelho psíquico porque a compulsão a repetição a repetição do trauma é aquilo a partir do que o próprio funcionamento psíquico se torna possível qualquer que seja ele né então não em si o som de morte ela na verdade para Freud ela não se restringe sequer ao ser humano né além do princípio de prazer ele está aqui em inglês isso a todos os seres isso é uma discussão bastante complexa quer dizer a força que impele a vida se contrapõe uma força né conduz ao conduzir ao estado inalcânico então assim com Freud não não haveria essa 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 correspondência entre entre função do morte e masculinidade agora de outro lado sim de outro lado sim mas aí a gente precisa complexificar as consequências né de que lado assim eu eu particularmente como feminista eu não eu não adoto uma posição essencialista assim teríamos o que é masculino teríamos o que é feminino não acompanharia portanto os termos do Jung de ânimo né eu acho que essas coisas elas são estabelecidas né num processo social num processo de de cultura então aquilo que para nós né é aquelas coisas que para nós são entendidas como características femininas e outras culturas podem nascer né os estudos de ânimo que a polícia nos mostram nos mostram isso né faço referência é por exemplo aos trabalhos da Margaret Minnie sobre isso muito interessante então assim isso eu estou falando por mim não por Freud né agora também é indiscutível que em nossa cultura né é há uma existe é moeda corrente uma concepção de masculinidade como virilidade né e essa essa ideia de virilidade ela é carregada ela é investida de coisas que estão relacionadas a essa ideia de destruição né e que aparecem ali você tem razão na correspondência do Freud com mais então veja estou te respondendo assim o que faria sentido com Freud o que faria sentido do meu ponto de vista né então assim em nossa cultura sim essa esse esse derivado da pulsão de morte que é a pulsão de destruição se cola demasiadamente para a infelicidade de todos os gêneros a ideia de masculinidade né porque também não fica fácil né para vários jovens né enfim é enfim não sei se eu acho eu por favor muito obrigado pela sua experiência eu também queria fazer uma questão mais de esclarecimento se tu pudesse falar um pouquinho mais porque eu não estudo esses autores dessa tradição eu queria te ouvir falar um pouquinho mais sobre como é que se dá o procedimento não precisa ser de todos eles né mas o procedimento esse da relação de alteridade mesmo entre o eu e o outro se tu puder falar um pouquinho por exemplo como o Freud pensa isso como a Butler pensa isso e e o Ronage ok nossa eu teria que preparar outra né Diego agora você pegou você pegou pesado é bom para a Butler né é o outro ele é constitutivo do próprio eu não há a possibilidade de dizer eu que não seja já mediada pelo outro né isso aparece por uma referência à linguagem e também aquilo que ela chama de enquadramento enquadramento há uma transmissão simbólica isso ela busca muito de um outro psicanalista que se chama John Laplande há uma transmissão simbólica que situa o lugar a partir do qual o sujeito vem a ser está muito presente nesse texto dela de debate com a Jessica Benjamin que eu mencionei uma cheia de reconhecimento né é porque a Benjamin ela vai ela vai destacar o que ela chama de função do terceiro terceiro na relação então veja assim a Benjamin ela vem da psicanálise unicotiana então você tem a dia de mãe bebê e você precisa pensar como entra um terceiro ali e aí vem um ponto fundamental da Blunt contra a Benjamin que é dizer assim olha talvez essa dimensão do terceiro seja anterior a dia não posterior porque essa dimensão do terceiro essa dimensão portanto que ultrapassa a própria relação entre um eu e um outro que é o meu semelhante está desenhada previamente como autoridade antes da minha própria existência e isso aparece pensa Butler aqui acompanhando Foucault pela inevitabilidade da ingerência do poder na constituição da subjetividade e Butler quer pensar bom a gente tem essa imposição do poder na subjetividade que tende a empurrar o eu para uma posição melancólica como dessa submissão melancólica surge a possibilidade da ação ela entende que é pela própria sujeição que essa resistência se torna possível na capacidade de mobilizar esses objetos perdidos que são perdidos nos processos melancólicos por isso isso está bem relacionado a essa ideia da necessidade de pensar o luto de pensar os processos de luto quer dizer de elaboração psíquica sobre essas perdas que nos constituem que nos constituem todo sujeito para Butler é constituído por uma perda é constituído por uma operação de coracusão esse termo por sua vez ela fez como um lacan é constituído pelo desenho de abjeções agora que a partir disso seja possível se colocar como sujeito então veja tem a questão da subvenção e a possibilidade da agência esse é o problema que ela enfrenta na vida psíquica do poder como não abrir mão do Foucault mas ainda assim se tornar capaz de pensar a ação política isso eu diria sobre a banda sobre o Honed pois é aí eu diria assim que para o Honed isso pelo menos até onde eu li e eu não conheço a palavra inteira do Honed não me parece que essa questão da constituição é o outro seja propriamente uma questão dele sabe ele busca um tratamento para isso que ele retoma onde ele encontra esse tratamento exatamente na psicologia do George Wink e na psicologia do Donald Wink então ele ele traz esses dois referenciais teóricos para pensar o reconhecimento mas eu não diria não posso estar errada vocês não comprimam se for o grau eu não diria que o Honed é um teórico disso um teórico da constituição do eu a partir do outro entende? ele tenta pensar ali é como o reconhecimento se torna possível mas para isso ele usa ele usa de um pensamento que se constituiu de outros de outros modos a partir de outros lugares muito especificamente a psicologia do George Wink e a psicanálise do Donald Wink não sei se não sei se conclui é? por favor boa noite professora tem uma pergunta assim digamos curioso né grande parte da exposição foi sobre digamos um estado inato né a tentativa de uma definição de uma natureza humana né somos agressivos não somos enfim eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre digamos para o sujeito maduro para nós digamos assim né fora o processo chegamos no estado onde a gente nós estamos refletindo sobre isso né se haveria alguma tarefa ou se haveria digamos uma forma de a psicanálise ou o próprio Bonnet pensam de canalizar essa agressividade inata ou se nós somos fadados a digamos ser agressivos eventualmente ou se nós podemos fazer algo a respeito né eu estou pensando em casos onde o pacifismo foi interessante ou que foi possível né e que se isso é interessante enfim não sei se quis entender seria um passo adiante né digamos o que fazemos com isso que nós com o que nós somos né somos assim ou podemos fazer algo é uma excelente questão Guilherme muito obrigada é o que eu diria sobre ela a primeira coisa é assim nos termos do mal está na cultura a coisa fica muito assim essas essas punções né destrutivas quanto mais eu as direciono para fora menos elas vão me destrutir quanto mais eu as volto para mim mesma e é sobretudo o que os neuróticos fazem maior vai ser o sentimento inconsciente de culpa mais largo vai ser mais larga vai ser a posição mais alquista e menos eu vou destruir o outro então tem esses termos lá tem essa balança lá é um negócio incômodo né que parece não ter muita muita saída porém a gente tem outros recursos no Freud embora ele não tenha isso é uma questão para mim atualmente eu não cheguei em algum lugar preciso com ela mas a gente tem recursos no Freud para pensar o seguinte para pensar que de um lado a gente tem a possibilidade da sublimação sublimação é um destino possível da pulsão pensa porém quando ele fala da sublimação ele se refere a libido dia das pulsões sexuais pulsões de vida e não as pulsões de morte de outro lado ele vai dizer assim essas pulsões de morte para se expressar elas precisam negociar com a libido elas não tem a capacidade de se expressar então assim então por aí por esse por esse curto circuito por esse desvio nós poderíamos talvez dizer algo aí eu não sei a hipótese que Freud não diz que seria a possibilidade de sublimação da pulsão de morte pela realidade mas é uma hipótese interessante obrigado temos uma questão da Tricila aqui que está participando online na aula da graduação ela agradece a oportunidade de ouvir a professora Leia que sim para que uma simplicidade da pergunta não é o caso contudo eu achei muito interessante quando a professora falou logo no início sobre como o Rônet produz a análise de Winiford para problematizar essa primeira esfera do amor com parte de um processo de reconhecimento se a professora puder retomar e falar mais um pouco sobre o papel da maternidade tem o uso e peso normativo de tal seja em outros textos complemento de sua hipótese proposta estaria muito grato enfim como ela percebe esse papel da maternidade como percebe o impacto e o papel atribuído à maternidade é o papel do cuidado nesse valor indispensável à formação do sujeito de forma talvez tal estratégia reifique e restringe de diferentes formas nossas possibilidades de racionalidade de ação e disputa política nos espaços reais a última parte da pergunta que você pode repetir por favor sim como percebe o impacto e o papel da maternidade é o papel do cuidado nesse fator indispensável à formação do sujeito de que forma talvez tal estratégia reifique e restringe de diferentes formas nossa possibilidade de racionalidade de ação e disputa política nos espaços reais sim obrigada Priscila pela pergunta você vai no ponto é isso mesmo reifica as nossas formas de pensar o cuidado e portanto a ideia de maternidade cristalizam em determinados lugares há muitas autoras que vão enfrentar essa questão talvez a principal delas seja a psicanalista Nancy Chodoro esse é um grande tema para ela mas é exatamente esse o ponto que ela reivindica olha o trabalho do cuidado ele pode ser compartilhado ele pode ser mais pervasivo ele não precisa se concentrar totalmente na pessoa que pariu a criança eu sei que é muito polêmico dizer isso é um argumento que a gente tem muitas questões em torno disso como eu vejo essas questões elas muitas vezes elas flertam mais uma vez com aquela ideia de essencialismo ser mulher é isso então cabe a mãe prestar tais cuidados precisamos estudar antropologia para ver para desnaturalizar mais ainda a nossa forma a nossa forma de ser e aí eu diria também o seguinte muito rica e muito interessante a resposta que Butler dá a Ronet em um debate que eles fazem sobre sobre reconhecimento e reificação também me foge o título do livro agora Priscila entra em contato comigo depois eu te passo a referência do livro porque tem que ler isso porque isso é exatamente sobre a questão que você está falando e a Butler vai chamar atenção para isso olha a gente tem formas cristalizadas de pensar essa dimensão do cuidado que muitas vezes nos impedem de perceber o tanto que essa dimensão é ela mesmo política sabe então eu diria isso por enquanto desculpa não consegui desenvolver nenhuma resposta para você mas a sua pergunta é fundamental vai escrever sim agora ela ficou agora só temos tempo ainda para mais uma questão sabe Luiz por favor eu vou aproveitar então bom primeiro super obrigado por estar aqui por essas palavras essa parceria Minas que eu não sou era antiga e bom que a gente continua alimentando ela e essa parceria entre programas de poliograduação mais importante ainda tem uma pergunta bem simples todos esses autores que você mencionou Cláudia Emilia Butler todos estão envolvos no tema a questão do reconhecimento sempre do outro a minha curiosidade era você destrinchar esse outro e do ponto de vista do tema do gênero esse outro mas quando a gente fala de um outro fala do branco do negro do índio da criança do outro os outros dentro desse outro então a minha pergunta é se esses autores eles estão preocupados com essa essa distincrasia essa peculiaridade porque o outro cabe tudo estuda e não diz nada nesse sentido e eu achei que você exploraria esse outro mulher ou feminino não necessariamente uma mulher mas essa parte que talvez não é o outro que é o branco ou o negro do negro difícil entender sim mas não tem nada de simples na sua pergunta eu vou dizer então essa especificidade da alteridade você me pergunta sobre isso em alguns momentos em alguns momentos não em muitos momentos ela vai aparecer no Freud sim isso é fundamental me corrijo no que diz respeito a mulher como alteridade isso é isso é um tema que parece em qualquer linha do Freud que você leia e aí tem toda uma outra discussão em que medida é Freud não construiu teses exatamente um exódio tem um partido que que pensa assim sim estava fazendo isso como é isso mas eu também penso que tem muita coisa ali que é importante para o próprio feminismo que não cabe recusar essa especificidade da mulher como o outro que também é uma coisa construída isso que faz não pensar tanto que isso é um lugar construído por uma coisa que chamamos com uma palavra tão judiada que é a palavra da fecada claro que não há um patriarcado patriarcados muitas formas de patriarcado mas de qualquer modo como 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 nos ensinou muito grandemente foi o segundo sério produção do segundo sério brilhante sobre isso e ela vai pensar que essa especificidade da mulher como o outro isso não coincide com o modo pelo qual o proletariado é outro da burguesia isso não coincide com o modo pelo qual o povo judeu foi tomado como o outro no ocidente ela faz esses dois argumentos ou como as pessoas negras foram tomadas como o outro acho que a referência dela é aos Estados Unidos então é claro eu acho que você chama atenção para uma coisa muito importante que é assim olha os outros não são todos outros da mesma forma né então a gente precisa desse material concreto para olhar para essas formas de alteridade é Grada Quilomba tem algo importante a nos dizer sobre isso em memória da plantação ficou assim em que ela vai chamar atenção para esse para isso enquanto que que Bovoá está falando da mulher com outro a gente pode pensar a mulher negra outro do outro exatamente o argumento que vai nessa direção na verdade a sua pergunta é imensa obviamente não há possibilidade de lidar com ela para a Butler eu acho que ela ela explora muitas vezes especificidades de algumas dessas alteridades mas acho que há também um fundo pelo qual ela tenta mobilizar a generalidade da alteridade sobretudo quando ela pensa na questão do look então grupos minoritários a atenção dela é voltada para isso então há momentos em que ela vai falar da questão da faixa de gás há momentos em que ela vai falar da da Grey Queen há momentos em que em que ela vai falar é é dos próprios equívocos daquilo que ela que ela entende como sendo os próprios equívocos do feminismo né então há momentos de especificidade mas há também eu entendo assim uma reflexão de tipo mais geral né a respeito da alteridade então acho que a gente concorda com a Butler sobre a necessidade a gente tem as duas perspectivas sabe obrigada Mônica por favor professora em primeiro lugar agradecer a sua fala e trazer assim primeiro um comentário e depois uma pergunta o comentário é em relação assim a simpatização que eu tenho com a teoria winnicottiana né que me parece que esse movimento da apresentação de objetos ao viver né o objeto transicional o conceito né da mãe suficientemente boa é me leva a pensar numa tentativa mesmo que mínima de libertar um pouco essa mulher dessa função né sufocante que é e romantizada que é a maternidade esse é o primeiro ponto não sei como é que você pensa isso e o outro ponto é que eu venho pensando assim na maternidade como uma forma e queria ouvir um pouco o que você pensa sobre isso de canalizar essa pulsão de morte né da mesma forma que a gente tem essa coisa do masculino da masculinidade eu faço uma uma relação assim de dinheiro poder e virilidade funcionamento do masculino né e na mulher essa coisa linda maravilhosa romântica que é ser mãe né é a doçura essa coisa cristalizada que não é bem assim né mas talvez uma forma de segurar toda essa 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 função né essa agressividade né como é que você vê isso assim né eu falo mais do ponto de vista da clínica mesmo né falo com mães com bebês né e toda a preocupação que eu que eu venho tendo assim de a mãe em primeiro lugar estar bem se a mãe não está bem não está bem o bebê não vai mas ainda se tem essa coisa você tem que fazer pelo bebê né e a mãe obrigada por sua intervenção eu estou te ouvindo com muita atenção estou achando interessante o que você está falando é assim eu não trabalho com clínica não posso responder desse lugar é mas eu acho muito interessante quando você diz assim o Winnicott nos traz uma chave valiosa aí para refletir sobre esse lugar da mãe porque certo modo tira o peso né é uma mãe boa mas apenas suficientemente boa né entendi o que você quis dizer acho isso interessante sim porém o meu olhar para isso é de um problema completamente extinto que é o problema como eu tentei falar né é identificado pela NIA e que ela diz assim olha a gente não pode seguir aqui com o Winnicott se a nossa preocupação é com a teoria crítica da sociedade por quê porque o Winnicott não vai nos permitir pensar essa dimensão de agressividade que a gente precisa reconhecer aí dimensão sem a qual a gente não consegue olhar para os fenômenos políticos históricos sociais então é de um outro ângulo sabe mas eu entendo o que você diz não e eu concordo com isso também que você está trazendo entendo entendo o que você diz e com relação a essa a esse outro esse outro aspecto da sua questão né é a mãe a mãe sendo essa figura da mulher vinculada a uma ideia de pureza não é aí é muito interessante só para mencionar muito brevemente algo que imagino que você já conhece que é a denúncia que a boa que a boa faz do mito do eterno feminino né porque isso que você comentou é exatamente aquilo que constitui o mito do eterno feminino né que no que divide a figura da mulher entre santas e prostitutas e Freud tem muito a nos ensinar sobre isso porque ele percebeu percebeu não talvez não tenha situado de uma maneira suficientemente boa obrigada amor muito agradeço bom pessoal nós vamos encerrar aqui a nossa aula inaugural respeitando o nosso tempo previsto de duas horas no primeiro lugar queria agradecer muito a presença da professora Alessio Pereira excelente aula inaugural realmente relevante com propriedade honrado aqui com a sua presença queria agradecer a audiência a participação de todos aqui presentes e também a participação online e novamente desejar um bom semestre para todos e todas obrigado a participação para todos a participação a participação